Música Oi, tudo bem com você? Se você já assistiu os outros vídeos, você sabe que meu nome é Damião Paz e nós estamos no canal Cotidiano Fotográfico e hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre livros de fotografia então, hoje eu tenho aqui o livro Artisticamente do grande fotógrafo Hélito Fugis um dos maiores nomes da fotografia de casamento da atualidade e eu já tive a grande felicidade de fotografar com ele e sua maravilhosa equipe então, eu diria que Artisticamente é muito mais que um livro voltado para o processo criativo na fotografia de casamento é um livro para quem quer dar um passo além na sua fotografia independente da área que atua sabe por quê? a maneira como Fugis se explica de forma simples e objetiva tudo que está por trás do seu processo criativo nos faz viajar dentro de um mundo além das técnicas um lugar onde aprendemos a sentir novas sensações aumentando a nossa capacidade de enxergar além até o banho se tornar algo muito mais prazeroso após ler artisticamente é como se eu tivesse instalado um programa no meu cérebro para aguçar os meus sentidos e cada gota d'água fosse única ao tocar a minha pele é para poucos escrever com tanta maestria sobre a psicologia por trás da arte e até das cores eu preciso dizer mais alguma coisa? leia o livro e me fale o que ele foi capaz de transformar na sua fotografia então a dica de hoje para você ter aí uma boa leitura e sair transformado de um livro é o livro Artisticamente de Wellington Fugis então, se você gostou desse vídeo já se inscreve aí no canal deixa teu like que eu vou continuar falando sobre livros aqui, tá bom? valeu!